oi pessoal bom hoje vou gravar começar a gravação com vocês aqui do meu quarto porque eu vou a dica que eu vou dar a minha cama vai ajudar tipo assim é para facilitar o trabalho de vocês ao enrolar que as tranças enormes que a gente costuma fazer quando ela é para o berço todo quando não é que a trança menor que vai ficar só na lateral do berço então quem não é inscrito aqui embaixo vai se inscreve para receber nossas dicas para receber nossos vídeos em primeira mão curte o nosso vídeo tá e compartilha com quem você acha que essa informação vai ser útil então é o seguinte eu vou virar a câmera aqui para vocês entenderem qual que é a dica de hoje tá ao tamanho da trança então eu fiz essa trança que é para pão no berço é uma trança enorme também são quatro metros e meio de trança de repente você não tem quem possa te ajudar como é que vai fazer para enrolar isso tudo porque quem trabalha com isso sabe o quanto é complicado para enrolar essa trança então as três partes já estão aqui juntas tá eu já costurei elas uma na outra eu vou pegar uma corda vou dar essa cordinha de nylon aqui vou amarrar aqui e prendo na cabeceira da cama ó aí eu vou ter toda a liberdade para tá enrolando essa trança ó tá fazendo mesmo a trança aí você vai ver que facilita bastante você vai jogando porque senão ela vai embolando lá no final tá aí você vai rolando tá vendo vai fazendo sua trança eu não vou fazer ela toda só tô mostrando para vocês aí claro que você vai ficar mais afastada aqui é só para mim mesmo para mostrar como que é feito e a vantagem de fazer na beirada da cama é que você pode apoiar a trança em cima da cama e não suja não é mesmo mas aí você vai falar não a minha cabeceira não dá ela é reta não tem como encaixar então agora vou dar outra opção para vocês e na próxima dica eu estou aqui na copa da minha casa eu coloquei um lençol no chão para eu colocar a trança em cima tá para não sujar e eu vou pegar a mesma cordinha vou aprender aqui e vou amarrar no pé da minha mesa prendi aqui firme e vamos na confecção da trança ó tem que ir jogando abre o lençol até mais porque para a trança ficar toda em cima dele aqui até escapou para não sujar tá porque tem mãe que não lava nem tem como lavar né então você tem que estar limpinha para não sujar eu forro também o chão do quarto costura para passar a trança não ficar no chão enfim para ficar bem higiênica depois eu só passar um paninho com álcool aí você vai trançando tá vendo essa costura vira de modo que fica todas as costuras para um lado só para ficar avesso e direito na mesa também dá certo mas ainda tem mais uma dica é a próxima dica eu até já dei ela é quando eu fui fazer aquela trança menor mas foi só para ajudar para uma dica porque aquela trança menor não precisa de fazer isso peguei um rolo assim pode ser aqueles tubos de linha que sobra agora que você não tem o que fazer desculpa o barulho que tem um lava jato aqui do lado aí você vai enfiar a corda a fita que você for usar dentro e lógico amarrar na trança você vai pegar e depois que você passou o rolo colocou na trança põe por cima da porta vamos ver se eu consigo pôr aqui sem uma cadeirinha porque eu sou baixa tá aí você fecha a porta ficou firme ficou agora você tece a sua trança e segue trançando ó e dá super certo super facilita o trabalho viu gente tá vendo eu vou terminar essa trança vou mostrar para vocês como ela ficou e tá aí a nossa trança prontinho ó coloquei aqui na cama só para vocês verem tá é eu amarrei aqui em cima porque eu ainda vou lá ainda vou na máquina finalizar o acabamento ali mas tem gente que não não costura as pontas aqui só é coloca uma cordinha eu faço a finalização na máquina então tá aí ó de todas a mais fácil é da porta mas às vezes tem gente não tem porta em casa é cortina ou acha difícil fazer essa da porta tem a mesa e tem a cama tá bom